A gente fala agora da Semana de Letras da UFMS, porque nesta semana várias atividades estão acontecendo no campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aqui de Três Lagoas. Professores e a comunidade, de um modo geral, têm participado desses eventos. Vamos acompanhar uma reportagem, então, a respeito da Semana de Letras da UFMS. Com direito à música e apresentação do cantor Maringá, a Quinta Semana de Letras da UFMS segue até sexta-feira com várias atividades em Três Lagoas. O professor Fabrício Ono falou da programação e da importância desta semana. A semana é um evento muito importante, porque os cursos de letras trabalham com a linguagem. As linguagens atravessam todas as nossas interações, estão presentes em todos os momentos das nossas vidas. Então, a Semana de Letras foi pensada para promover essa interação entre a sociedade e a universidade. A semana começou extraoficialmente no domingo, com o evento reunindo as três batalhas de rimas aqui de Três Lagoas, junto com o MC Lucas Afonso, que veio de São Paulo para fazer uma participação especial. Deu uma oficina de poesias na segunda-feira para 200 adolescentes lá no Arquiteatro Dersir Pedro de Oliveira. E fez uma palestra para a gente, para os professores e acadêmicos do curso de letras à noite. Ontem nós tivemos o professor Lim Mário Trindade Menezes de Souza, da Universidade de São Paulo, um dos mais renomados pesquisadores da área de linguagem no mundo e no Brasil, no Brasil e no mundo. E hoje a gente está tendo aqui essa participação no projeto da Universidade da Melhor Idade, que é coordenado pela professora Vanessa Cassotti. A gente tem uma feirinha também promovida como uma ação da Semana de Letras, nessa integração da sociedade com a comunidade. Amanhã a gente tem um fórum de estado supervisionado, com a participação dos professores de educação básica. E sexta-feira a gente finaliza aqui com um grande sarau. E aí quem quiser se inscrever é só entrar no site da Semana de Letras ou no Instagram da Semana de Letras, arroba Semana de Letras CPTL e pode fazer sua inscrição para vir apresentar aqui. Então, e além disso, a gente também tem a apresentação dos trabalhos que são desenvolvidos, as pesquisas que são desenvolvidas aqui no campo de Três Lagoas, né? As pesquisas desenvolvidas tanto na área de graduação, tanto nos cursos de pós-graduação. Nós temos aqui mestrado e doutorado acadêmico e nós temos também o mestrado profissionalizante na área de letras. O professor e coordenador do curso de letras da UFMS, Michel Gustavo, também destacou a importância desta semana. Então, a Semana de Letras, ela acontece anualmente desde 2019. Ela é pensada pelo corpo docente como uma estratégia para reforçar aqueles conteúdos que são dados nas disciplinas, que compõem a grade curricular do curso e para incentivar a participação dos alunos, nesse tipo de atividade que é acadêmica, voltada para a formação, para a consolidação da formação, mas também ela visa ter esse contato com a comunidade externa da universidade. Então, a gente sempre estende o convite a professores da educação básica, a professores, por exemplo, do IFMS, que está localizado aqui em Três Lagoas, ou a professores da região, ou profissionais gerais que trabalham com linguagens, com letras, com artes, para poder participar, prestigiar o evento, que geralmente conta com palestras que tocam essas diversas áreas ou as interfaces que as linguagens podem fazer. O curso de letras da UFMS tem mais de 300 alunos e o coordenador fala como é a procura por esta disciplina. A gente tem uma certa concorrência, então a gente abriga estudantes que vêm, por exemplo, ou de Três Lagoas, ou de cidades aqui da região de Três Lagoas, ou inclusive do estado de São Paulo. Então a gente tem bastante procura nesse sentido, desse pessoal da região. E o curso de letras forma egressos, que vão atuar basicamente nas escolas aqui da cidade ou da região. Então a gente tem alunos aí que estão atuando em escolas do estado de São Paulo, dessas mais próximas, ou até, a gente tem alunos que trabalham no SESC, por exemplo, de Birigui, alunos que vão para universidades, trabalhar em universidades do estado de São Paulo, São Paulo, por exemplo, ou até outras de outros estados, que vão trabalhar em alguns estabelecimentos que trabalham com questões que envolvem linguagem, ensino, tradução, versão, produção. E o artesanato está presente na programação da quinta semana de letras da UFMS. Artesãos de Três Lagoas estão expondo os trabalhos no campus 1 da universidade. A professora aposentada e artesã, Jovanir Garcia de Oliveira, está participando da feirinha de artesanato e falou da importância desses eventos para a valorização dos artesãos. Para nós é uma grande honra poder participar, receber o convite, estar sempre presente nas feiras, mostrando o nosso trabalho, esperando a nossa valorização, porque nem sempre o artesão é valorizado. Pessoa que não conhece os nossos trabalhos, que é feito mão a mão, ponto por ponto, né? Cada pensamento ali, pensando onde vai aquele artesanato, com amor, com carinho. É tudo isso que nós, artesãos, esperamos da comunidade. O acadêmico Deraldo Silva destacou a importância da semana de letras. Para mim, quanto aluno, ela é muito importante, mas não especificamente para mim, mas porque eu reconheço a relevância da universidade, e não só da universidade, mas também do que a universidade oferece para as outras pessoas. Para mim, a semana de letras, e principalmente esse evento com o Limário, que é uma pessoa muito importante no campo da linguística, e não só no campo da linguística, só que num campo que vai abranger todo o ensino, principalmente por conta, por exemplo, do tema da palestra, do que ele está falando ali, é sobre ancestralidade. A gente, de fato, não conhece a nossa ancestralidade, e a gente, muitas vezes, procura ancestralidades externas, estrangeiras. E a gente acaba negligenciando a nossa ancestralidade real, que é uma ancestralidade brasileira. Isso por conta de histórias e narrativas que são inventadas, e que são colocadas dentro da nossa cabeça. Então, assim, essa palestra em si, ela é muito importante. Só que o evento da semana de letras, que não é só isso, abarca muitas outras coisas, eu acredito que seja muito mais importante. Especificamente esse, por conta de CEPRAUME, que é a Universidade da Melhoridade, eu acredito que incluir as pessoas da comunidade seja uma questão muito importante. E acredito que essa seja a importância desse evento em si.